E aí gente, vamos para mais uma aula de filosofia do Nospet 6, referente à semana 3. O tema dessa semana é também de um filósofo um pouco menos conhecido, mas muito importante, porque é dele, ou de certa forma, são dos pensamentos, das reflexões que ele fez, que vem uma escola filosófica muito conhecida na atualidade. O filósofo de hoje é o Kierkegaard, né, Zehran Kierkegaard. Ele é um filósofo dinamarquês, né, é interessante ver filósofos de outras nacionalidades menos comuns, né, é comum ver filósofo francês, filósofo inglês, filósofo alemão, e esse filósofo é dinamarquês. Então o Kierkegaard foi aquele que primeiro, assim, pensou, né, ou pelo menos organizou as ideias dele naquilo que vai ficar conhecido depois como existencialismo ou fenomenologia existencial. O existencialista mais conhecido, certamente, é o Sartre, né, Jean-Paul Sartre, que escreveu, né, O Ser e o Nada, O Existencialismo e o Humanismo, ele é um dos mais conhecidos. Você tem vários outros, né, você tem, por exemplo, Gabriel Marcel, você tem o próprio Ortega Gasset, e outros, né, Heidegger, são filósofos existencialistas que bebem muito da fonte de Kierkegaard, né. O que que é existencialismo? O que que é essa ideia do Kierkegaard que se transformou nessa escola filosófica depois dele, né? O existencialismo, ele é marcado pela reflexão, como o próprio nome diz, sobre a existência, né, sobre a vida mesma. Então ele foge um pouco daqueles grandes temas da filosofia pra se concentrar em temas que nos são mais pessoais, mais próximos, né, como, por exemplo, a ideia da morte, a ideia do sentido da vida, do amor, da angústia, da tristeza, da falta de objetivo que nós temos ao longo da existência, das nossas escolhas, né. Então ele foge um pouco daqueles grandes temas filosóficos pra começar a pensar numa vida, na vida dele, né, melhor dizendo, na vida própria, nessa vida vivida em primeira pessoa, como diz o Ortega Gasset, né. E isso toca esses temas que eu já falei e toca também aquilo que nós chamamos de subjetivo, né. Porque, assim, nós temos as ideias que são objetivas, como, por exemplo, ideias matemáticas, ideias científicas, que são ideias que são objetivas no sentido de que elas são verdadeiras pra todos. E o existencialismo trabalha muitas vezes com a subjetividade, com aquilo que é importante para mim, com aquela verdade que eu concebo e que me dá um norte, um sentido para a minha vida, né. Então, essa é uma das premissas do Kierkegaard, algo que ele defende e que o existencialismo vai usar depois também. Ele também tem uma visão, né, como é comum na maioria dos existencialistas, uma visão um pouco mais pessimista da vida humana no mundo, né. Então, ele vai dizer que não é possível você justificar de maneira ética as suas condutas ao longo da vida. Você não pode, o tempo todo, justificar as suas ações, né. Muitas vezes você age e não sabe exatamente porquê, nem sabe como justificar aquela atitude que você teve em determinado momento. É daí que surge a importância da fé, né, ou seja, da presença de Deus na vida da pessoa para o Kierkegaard, né. Porque muitos existencialistas depois não vão admitir a existência de Deus. Eles vão levar o existencialismo a dizer que nós estamos jogados no mundo sem Deus, sem nada e sem sentido nenhum, né. O Kierkegaard, não, ele ainda acha que muitas das nossas atitudes na vida, elas não têm um fundamento racional e não são justificadas. Daí a importância da fé, porque a fé é uma verdade revelada, que nós sentimos para agir algo através da manifestação divina, e nós agimos daquela maneira porque nós sentimos essa ação divina, ou melhor, né. Porque nós sentimos que Deus nos conduz a essa ação. Então, para Kierkegaard, é importante a fé na vida, porque não podemos justificar as nossas ações racionalmente o tempo todo, beleza? Então, no geral, é isso, né. O que você precisa guardar é que ele é o precursor do existencialismo, e o existencialismo trata de questões relativas à vida mesma, né, como o amor, a angústia de viver, a falta de sentido, o suicídio, tudo isso, certo? O seu pet tem mais um texto, que é o texto do Hayek, mas você não precisa ler ele porque não tem nenhuma atividade, nenhuma questão sobre isso, e o autor do pet provavelmente colocou isso só como um adendo, né, um a mais do texto principal. Então, não se importe com ele, eu nem vou tratar dele aqui para não ficar a aula muito grande, beleza? Vamos comentar, então, agora sobre as atividades, e note que nem todas você vai precisar fazer. Então, aqui na nossa semana 3, né, sobre Zehran, Kierkegaard, faltou um D aqui, né, que não tem, esqueceram de colocar, nós vamos falar aqui sobre atividade, é a 1 e a 2, que são bem tranquilas, a 3 você não precisa fazer, beleza? Vamos lá, olha, lê as afirmações abaixo. A respeito da obra do filósofo Zehran, Abe e Kierkegaard. O dinamarquês, Kierkegaard, é considerado o pai do racionalismo. Sua frase mais conhecida é Penso Logo Existe. Está errado, né? Penso Logo Existe é do Descartes. 2. O pensamento de Kierkegaard é marcado pelo objetivismo. Para ele, a filosofia deveria ser demonstrada por argumentos lógicos. Não, não, né? A filosofia dele é marcada pelo subjetivismo. A filosofia de Kierkegaard é sistemática e pretende incluir em um sistema integrado todas as grandes questões da filosofia. Também não, ele está preocupado com questões pessoais, existenciais e individuais. 4. A problemática central de Zehran, Kierkegaard, consiste na irracionalidade de nossa experiência do real. Tinha uma preocupação filosófica com tornar-se cristão. 5. A filosofia de Kierkegaard apresenta um vocabulário técnico que possui um sentido próprio no interior de sua obra. Para compreender o que um conceito significa, é preciso entender toda a sua obra. Não também porque nós estamos falando apenas, na verdade, ele está falando de ideias que são comuns a todos e não só a sua obra. Então, não é preciso entender toda a obra dele para saber o que ele está falando. Então, a certo é só a número 4. Então, aqui a letra C, apenas a 4. 2. Qual a importância da biografia, ou seja, do estudo da vida de Kierkegaard para compreendermos sua obra? Nenhuma. Já está errado, né? Porque lá mesmo no texto está falando que é importante saber da vida dele, né? Quer ver? A luz e seus escritos podemos dizer que a fonte da obra de Kierkegaard é de sua própria existência. Por isso, para compreendê-la, é preciso conhecer alguns dados biográficos, ou seja, é preciso conhecer a sua vida. Então, vamos lá? Nenhuma já está errada. Parcialmente relevante. Embora Kierkegaard tenha sido levada a reflexões filosóficas por fatos de sua vida, ele não os menciona. Ou seja, a sua biografia foi o ponto de partir da sua obra filosófica, mas os desdobramentos não são a ela tributários. Errado. E aqui está errado, né? Não é tributários, é atribuídos. C. Muito relevante. Seu pensamento é marcado pela ênfase na experiência pessoal, e sua biografia é o veículo para suas reflexões filosóficas. Por isso, falar da filosofia de Kierkegaard é falar dele mesmo. Está certo, né? Todo existencialismo tem sua base filosófica na própria vida, na biografia. Beleza? Então, essa é a resposta correta. Então, até semana que vem. Até lá.